Mascarello, a empresa lá de Cascavel, no Paraná, que tem a sua linha de micro-ônibus, a sua linha de ônibus rodoviário, a sua linha de ônibus urbano e que pra esse cara aqui, Mascarello Roma R6, um rodoviário para todas as situações que alia soluções inteligentes em seus sistemas de mecanismos ao conforto proporcionado aos passageiros. Muito bem, essa compra da aviação Piracicabana nesse ano de 2022 chamou muito a atenção do mercado e eu tenho certeza que você quer saber o que esse ônibus tem de diferente aí, quais são os atributos que esse ônibus tem pra que a própria aviação Piracicabana, numa empresa do grupo Constantino, uma empresa do grupo Comporte, tenha comprado essa unidade. Eu estou aqui na Latibus 2022, a Transpúblico, e eu vou aproveitar o gancho desse cara aqui que me falou assim, olha, eu sou um cara muito tímido, eu tenho algumas restrições em aparecer, mas esse é o cara que pode dizer pra gente o que esse ônibus aqui tem de diferente. Então vamos lá. John, vamos começar aqui pela frente do ônibus e tem de forma geral aqui o aspecto dele na parte de construção. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bom? É um prazer estar com vocês aqui no canal do nosso colega Diogo. Vamos apresentar essa carroceria que a Mascarello fez recentemente no lançamento e que o grupo Comporte adquiriu conosco. Esse carro aqui foi uma pesquisa de mercado feita com todas as empresas rodoviárias, pra fazer um projeto especial pra estar atendendo esse segmento rodoviário. Esse projeto aqui especial tem esse novo conjunto óptico aqui na frente, com a luz, mantendo a identidade da Mascarello com a luz diurna DRL fixa diretamente no farol, o conjunto bloco óptico. O diferencial dessa carroceria é o seguinte, enquanto o motorista aciona a luz direcional, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, no para-choque inferior tem a luz de posição, que a gente chama de luz auxiliar de manobra, que vai ajudar o motorista a ter a visão do asfalto quando for fazer a manobra de virada. Então quando ele dá a setinha aqui pra direita ou pra esquerda, ele tem o auxílio aqui embaixo, é isso no para-choque? Isso, auxílio de manobra, né? Olha que legal! Ela vai iluminar toda a área onde o veículo vai virar. Então, pelo que você me comentou, em nenhuma outra carroceria tem esse recurso aqui disponível, não é isso? Esse é um projeto que a Mascarello desenvolveu exclusivo pra essa carroceria, diferente dos demais concorrentes. Que beleza! Então, o bloco óptico 100% em LED? Isso, 100% LED. Essa carroceria aqui, ela é 100% LED, não tem nada de lâmpada. Economiza de bateria, não força o girador, né? Tem também os retrovisores aerodinâmicos, né? Foi um projeto desenvolvido também juntamente com os demais fornecedores. O pessoal comentou que parece ser meio grandão, meio desajeitado e tal, mas na verdade isso aqui é um projeto aerodinâmico, então? É um projeto aerodinâmico, né? Como essa carroceria é desenvolvida pra longas e curtas distâncias, pra o vento ficar não tão forte, e se na carroceria foi desenvolvido os retrovisores, com as linhas curvadas aqui pro vento deslizando. Então, o vento vai bater aqui, vai deslizar e vai fazer com que o impacto do vento sobre o veículo tenha menor força, mas vamos, 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 vamos continuar aqui, ó, mascarelo. Tem o detalhe cromado também da grade, que é diamante, no caso, né? O nosso setor de desenvolvimento fez, né? Dando sua parte aqui futurista. Detalhe cromado pra grade aqui, pra tampa dianteira do veículo. A Mascarelo, que é a fábrica lá da cidade de Cascavel, no Paraná. A Piracicabana, que é aqui de São Paulo, na cidade de Piracicaba, o prefixo 2702. Pra quem talvez não saiba, hein, como é que funciona na Piracicabana. Frota 2022, carro 270. Então é o carro 270 da Frota 2022. Mas vamos lá, vamos continuar aqui sobre o Roma R6, aqui nos aspectos externos da lateral. O que mais que tem aqui na parte de manutenção, nas facilidades que esse carro proporcionou aqui pro empresário? Na parte de funcionalidade e manutenção do empresário, esse carrozinho vai envolvido com o chapeamento, ele todo liso, né? Sem nenhum vínculo. Facilitando a manutenção, caso tenha alguma entrevista na rodovia, um acidente, fica mais fácil pro cliente fazer a manutenção da e-chapa. Como se é uma e-chapa reta, um metro e meio, por um metro e meio, fica mais fácil a manutenção, né? Tem o detalhe da roda aqui também, que não é fixo direto na chapa, e sim é um detalhe por cima da chapa, que é fixado, né? Parafusado, né? E vai facilitar também a manutenção. Então a caixa de roda, ela é um item à parte, que ela tá parafusada na carroceria, e aí você faz esse acabamento, que parece que faz parte da estrutura. Mas na verdade ela é um item à parte da carroceria, que de forma geral, não é isso? Então, de forma geral, ó, chapeamento liso, pelo que ele tava aqui me comentando mais cedo, a parte dos bagageiros aqui, ó, praticamente lisa, não é isso? Sem nenhuma curvatura. Então, se acontecer, no caso, alguma coisa, algum acidente, que aí, essa parte venha a ficar comprometida pra você fazer o reparo, pra você fazer a troca da chapa, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Legal. E mais? Que mais, John? Não, detalhe, isso que eu quero falar aqui agora, ó. O pujador da mascarela com o logo, né? O próprio logotipo da marca, um capricho a mais, ficou bonito até, hein? Ficou bem legal mesmo, hein? Caixa de roda independente da carroceria, a parte aqui dos frisos, das tampas de radiador do motor, enfim, o que tem de diferente aqui, ó? Isso, a tampa traseira aqui também foi feita um detalhe a mais aqui pra melhorar o refrigeramento do motor, né? Tá. Foi feito um espaçamento a mais com aletos ali. Então, aqui você tem um espaçamento maior aqui desses frisos aqui da parte de tampa. Ficou bem legal mesmo. Então, você tem uma maior refrigeração dessa parte aqui do motor. Tudo bem. Agora, a parte traseira tem alguns detalhes que você já me falou, que eu faço questão que você me faz. Primeiramente, eu mesmo não sabia. O que significa esse desenho aqui, esse L aí, ó? Isso aqui é mantendo a identidade da mascarela desde a linha Roma lançada, né? Vocês podem ver, desde o M2 310, ele vai manter essa mesma identidade aqui da mascarela. O outro já é um símbolo da marca, né? Sim. Também tem esse outro detalhe aqui que a gente fala que é a luz de posição, que ela vem acompanhando a mesma linha de cima e vai finalizar aqui no para-choque traseiro, né? Então, só pra gente acabar aqui essa parte, ó. Esse L é o L da mascarela, é isso? Os dois Ls, como se fosse? Isso, seria um L de mascarela. Um L de mascarela, legal. Como se fosse mesmo uma identidade própria da peça, né? Isso, olhando aqui... Como no farol dianteiro também, tem a luz DRL. Sim. Olhando aqui pra cima, que você me falou, ó, a traseira do ônibus, ó, com esse vinco que vem, ó aqui, ó, essa parte aqui, ó. A traseira aqui tem uma linha futurista, né, que começa desde aqui da parte traseira, né? Então, ela vai começar aqui na ponta do logotipo, ela vem seguindo, ela vai subir lá no teto. Vai ter na frente. E aí, ela vem seguindo toda a carroceria até a frente, como se fosse uma linha infinita, não é isso? Isso. O que mais? O que mais que tem aqui? Na parte traseira da tampa aqui também foram feitos novos detalhes, né, novos recortos. Tem um acabamento aqui pra proteção de chuva do motor, caso venha uma chuva muito forte na parte traseira, tem um acabamento aqui que vai fazer com que a chuva não vá diretamente no motor e se embata nesse recuo aqui pra ela bater na lateral da tampa. Aqui você tem um anteparo, onde a chuva se bater aqui, ela vai escorrer de forma reta, não vai vir aqui direto pro motor do ônibus, pra não comprometer aí, caso a chuva venha fria, o motor esteja quente, na verdade, não é isso? Tem um detalhe também da superior ali da cúpula, que é uma intensidade da mascarela que todos os carros têm, o design da marca, também aumentando o teto, seria ali, próximo das... Aquele recuo ali, é isso? Tem um recuo, é isso. Também foi feito o novo desenvolvimento das lanternas alimentadoras, que antes eram todas as lanternas juntas, em questão de manutenção, para o empresário, foram feitas elas... Fica mais fácil a manutenção, né? Então, pra quem gosta de observar a traseira do ônibus, ó, pra vocês, hein? O detalhe geral da peça para-choque, tampa traseira do motor, esse que tá com sensor de ré, esse que também tá com câmera de ré, mas esses itens são itens opcionais que o comprador, que a empresa, pode fazer a escolha na hora da compra, então, não é de série. Não é de série. Então, esses aqui são opcionais aí que a própria empresa, ela escolhe na hora da compra. Detalhe também pra esse tromadinho aqui na tampa traseira. Enfim, agora, observando aqui, no aspecto geral, vidro colado, ar-condicionado, o padrão rodoviário, na verdade, né? Aí, pra esse caso aqui, já até atendendo aí as normas, com elevador, pra cadeirante, tudo certo. Agora, vamos conhecer, por dentro, esse carinha aqui, ó, o Roma R6, o novo Roma R6, da Mascarelo. O que o John pode me falar aqui? Pode me... Aqui na porta, a gente tem um novo sistema de vedação, né? Que é a vedação direta na estrutura, né? Com a borracha que faz o contorno completo pela porta, até na parte de baixo. E também na porta, pra melhorar a vedação, tem uma borracha que faz a junção ali. Então, tem vedação na própria esquadria da porta, digamos assim, na própria estrutura geral aqui, embutida na carroceria. E também tem uma outra borracha na porta. Então, ela faz uma vedação dupla, digamos assim. Beleza. O que mais? Vamos subir? Quer subir primeiro? Vamos subir. Esse que veio com o banco pro guia, mas também, nesse caso aqui, é um item opcional, pra parte da cabine. O que nós temos aqui, ó? Aqui na cabine a gente tem um painel, vamos supor assim, um painel liso, sem nenhum parafuso aparente. Vocês podem notarem aqui que não tem nenhum parafuso aqui. Verdade, hein? É. Painel lisão, sem nenhum acabamento aqui, amostra, então, é como se fosse uma peça quase única, não é isso? Uma peça única. Olha que legal. Três estacionários. Porto-objeto pro motorista. Porto-objeto, que aliás, isso aqui é quase que um super cofrinho. Olha que beleza. O que mais tem ali atrás? Aqui atrás, essa partezinha aí. Porta-documento. Oh, porta-documento, sério? Tem ali. Porta-documento, porta-treco mais, porta-treco aqui embaixo, olhando aqui pra cima, iluminação da carroceria, o nome Mascarello aqui, em detalhe pra vocês, itinerário, até aí, nenhuma grande novidade, mas o que vai ficar em destaque nessa carroceria, é essa própria, esse painel aqui, liso, não é isso? Isso, teoricamente também sim. Aí tem um segundo opcional aqui, nessa carroceria não tá montada, seria o teto solar na cabine do motorista. o teto solar? Que tem as opções com teto, sem teto solar. Nesse caso, o cliente optou sem teto, mas tem opção com teto solar. Então, se você quiser fazer a compra do teto solar, você também pode comprar. O que vai mudar no dia a dia pra quem tem aqui um teto solar? Vai melhorar a iluminosidade aqui na cabine do motorista, né? Tá. Vai também iluminar a cabine aqui dos passageiros, o pessoal também gosta de ver a natureza e tal, né? Sim, legal. Uma viagem mais agradável, então, né? Isso, mais agradável. Legal. Nessa porta aqui tem alguma diferenciação, alguma coisa? Eu vi que tem um pistãozinho ali, né? na porta pra ela não ficar batendo quando está... Olha, que legal. Olha, legal. Então, você tem um pistão ali embaixo que é pra evitar de que a porta fique batendo quando está em operação o veículo. Muito legal. Bacana mesmo. O que mais? Vamos entrar no salão de passageiros. O Mascarello diz que são poltronas ergonômicas que reclinam mais um bom espaçamento. É claro que, pra quem talvez aí seja mais leigo do assunto de ônibus, o ônibus, ele é um item customizado. Ele é um item personalizável. Então, a empresa que está comprando, nesse caso aqui, a aviação Piracicabana, ela pode fazer a escolha. Você vai querer com 40 poltronas, com 50, com 46, com 42. Então, quanto mais poltronas, é claro que menor vai ser o espaçamento, mas a parte de qualidade de poltronas e a parte de reclinação é uma coisa que eles estão destacando aqui nesse novo ônibus, nesse Roma R6. Inclusive, até deixei essa daqui, ó. É claro que não é um padrão. Pode ser que tenha empresa que peça com um pouco mais, que peça, talvez, no caso, com um pouco menos, mas pra esse caso aqui do Piracicabana, ele está com de 5 a 6 estágios? 5 estágios. 5 estágios. Olha que beleza. 5 estágios de reclinação, mais o apoio de pernas. Uma coisa que me chamou a atenção pra esse aqui, grande, né? Ó, identificador aqui de poltronas, assim, grandão, diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Porta-pacote tradicional? Tradicional. A diferença que nós temos aqui no nosso porta-pacote, que os nossos outros 50 costumam fazer, é na nossa poltrona aqui a gente não costuma colocar o porta USB, mas se quiser a gente consegue fazer. Tá. A gente coloca diretamente no porta-foco. Tá, legal. Mostrando aqui as duas entradas. Por que no porta-foco? Talvez tenha aquele passageiro um pouco mais tensionado, com chiclete e tal, mas chegando o chiclete, tira da boca e coloca aqui na poltrona. Pra, aí já tampa, ou já dá um problema a mais pro empresário, né? Vamos lá, vamos fazer aqui rapidinho a simulação, olha só, vamos lá. Suponhamos que eu seja passageiro, eu estou aqui na minha poltrona e tal, vou até voltar aqui porque é a poltrona pra vocês. Então, eu estou aqui com o meu chicletinho, lá, 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 lá. Então, é mais fácil, olha só, no nosso diagrama aqui intelectual, vamos pensar o seguinte, é mais fácil eu pegar o chiclete e colocar pra baixo, no buraquinho da tomada USB, do que eu colocar pra cima. Então, para passageiros mal intencionados, digamos assim, já vai ficar pra cima, que é pra você evitar de ter um custo de manutenção desnecessário pro empresário, é isso mesmo? Isso, isso aí. Ó, que beleza. Então, pra você aí, que às vezes, né, tá no seu dia a dia, mascando aquele chicletinho e tal, e aí vem, coloca embaixo e tal, então, nesse caso aqui, não vai ter o buraquinho da tomada USB. Muito bem, o que mais que tem de diferente nessas poltronas, nesse salão de passageiros aqui, o John? Essa poltrona aqui, hoje, ela foi desenvolvida com 1,60m de largura, né? Uma poltrona larga, sim. Com porta-copa integrada, que hoje já é uma necessidade que os empresários solicitam, né? Sim. Então, ela é bem confortável, né? É, eu sentei aqui agora, achei bacana a parte de espuma, achei bem confortável mesmo. Bem anatômica, né? Sim, ela parece ser um pouquinho mais quadradinha, mas quando você senta nela, você tem um aspecto gostoso, tá? bacana você sentar aqui nessa poltrona legal, tá bem acertadinha aqui, o que mais? O que mais? Pra quem gosta, pra quem é empresário, pra quem talvez aí pensa em comprar com a mascarela, o que tem de diferencial nesse ônibus aqui, iluminação no LED, por toda a exceção da carroceria, no branco frio, beleza? Por mais que ela tenha a poltrona mais larga, 1,60m, você não perde no corredor, né? No corredor. Então, corredor com um bom espaçamento aqui pra você poder transitar, beleza? Sanitário. Vamos ver esse sanitário aqui, vamos ver se é um sanitário bonitinho, ó, tá até com plástico aqui ainda, isso aqui você se vê até um pouquinho fosco, enfim, mas só observando aqui, entrando, tá com a proteçãozinha, aliás, como é um carro novo, como ainda não foi entregue pra empresa de forma definitiva, então ainda tá com as suas devidas proteções, então aqui nós temos, ó, pia, a privada, enfim, o sanitário, mais tudo aqui no plástico, dispensa de sabonete, dispensa de papel toalha, mas observando aqui de forma geral, tem um bom espaçamento aqui, esse banheiro, mais a lixeira, enfim, é o banheiro padrão aí, dos ônibus nacionais, esse que tá configurado com 46 lugares, mais o sanitário, mais a geladeira, vamos observar, uma geladeira funda, bem legal, bacaninha, cabe bastante água mineral, pros passageiros, John, meu amigo, meu querido John, mais alguma coisa pra gente poder destacar aqui, ou você acha que já tá de bom tamanho? Vamos ver mais um detalhe ali, que a Mascarelli desenvolveu também, ó, outro detalhe, esse outro detalhe aqui, que é a purificação de ar interno, que é um projeto que a Mascarelli desenvolveu, por causa do Covid-19, e como que é feito isso daí? Então, esse aqui, ele tem um sistema de ultravioleta ali, que vai purificar todo o ar interno, né, como o ônibus, ele é todo viticolado, não pode ser aberto, então esse aqui, o sistema vai purificar o ar interno, que vai eliminar o vírus. Então aqui você tem uma luz UV? Isso. É isso? Essa luz, ela é acesa aqui durante a operação, não? Isso, ela fica acesa. Fica acesa. Então a própria luz UV durante a operação, vai fazer com que vírus sejam eliminados, de toda a carro, aliás, de todo o ar que esteja na carroceria, é isso? Isso. Ó, beleza, então, aqui tem sistema antivírus, sistema antibactéria, tem poltrona confortável, esse que tá com 46 lugares, mais o sanitário, mais o banheiro, nessa nova fase, nessa nova etapa da Mascarello, com o seu Roma R6. Então, beleza, tranquilo. John, cara, obrigado, ó, o cara falou assim, não, mas eu sou um cara tímido e tal, eu, né, eu tenho uma vergonhinha, não sei o que, o cara me deu uma aula ali atrás, antes da gente começar aqui esse vídeo aqui, vocês não tem ideia, mas, pra você aí que tinha essa vontade, essa curiosidade, de conhecer a nova linha rodoviária, da Mascarello, nesse caso aqui, o Roma R6, nesse vídeo aqui, você pode conhecer com detalhes, com essa ajuda maravilhosa aqui, que o John deu, pra gente, a gente se vê, no próximo vídeo, hein, valeu, um abraço a todos, e até o próximo. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau.